Olá! No vídeo anterior eu tratei de uma introdução pura e simples ao cristianismo e quem está acostumado com o pensamento do Ellis Termagraf e do C.S. Lewis captou imediatamente a referência. Na verdade eu mencionei os dois autores expressamente. Eu também mencionei um outro autor, especialmente no que diz respeito a essas questões que são questões doutrinárias essenciais para o cristianismo, ou seja, os pontos-chave que permitem você separar a ortodoxia cristã da heresia. E esses pontos-chave são tratados pelo teólogo do século XIX chamado Friedrich Schillermacher como uma contrapartida de quatro heresias naturais. Então o Schillermacher fala de quatro heresias naturais ao cristianismo. E se nós queremos pensar em zelo doutrinário e na importância do zelo doutrinário, assunto do qual eu também já mencionei, assunto do qual eu já tratei em alguns vídeos aqui no canal, essa explicação, essa didática do Schillermacher sobre as quatro heresias naturais do cristianismo é muito interessante. Então vamos trabalhar isso um pouquinho aqui neste vídeo. Antes disso, o que eu posso dizer desse nosso amigo aí, do Schillermacher? Ele foi um grande teólogo do século XIX e ele se colocou num momento em que o materialismo histórico estava surgindo. Ele foi contemporâneo a Hegel, mas ele não aceitou o pensamento de Hegel. O Schillermacher, ele continuou bastante raigado, preso à ideia de revelação de Deus, revelação de Deus em Cristo. O pensamento do Schillermacher, ele é um pensamento essencialmente cristocêntrico. E não só um pensamento cristocêntrico, do ponto de vista da teologia cristã, mas o Schillermacher é muito importante também para a filosofia e até mesmo para a antropologia, porque ele fala da religião como intuição. Então ele coloca a religião num âmbito, num patamar diferenciado, tanto da filosofia quanto da ética. Ele trata da religião como intuição. E a partir daí ele fala de um sentimento de total dependência do ser humano com a divindade. E esse sentimento de total dependência ele vai encontrar a sua resposta em Cristo. Então a teologia do Schillermacher era uma teologia bastante cristocêntrica, ou essencialmente cristocêntrica. O que era algo bastante peculiar naquele momento em que o iluminismo estava tomando conta do pensamento ocidental, naquele momento em que o liberalismo teológico estava começando a surgir e a florescer. Bom, qual é o princípio básico então para nós identificarmos a ortodoxia cristã, o pensamento cristão tradicional, e separarmos isso da heresia? O princípio básico é a contraposição entre aparência e contrariedade da essência. Então algo pode parecer ser cristianismo, algo pode parecer ser uma doutrina cristã, mas quando nós investigamos a fundo o que nós temos naquela doutrina, nós percebemos que se trata, na verdade, de uma contrariedade da própria essência do cristianismo. Que se trata da contrariedade da própria essência da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então essa questão da contrariedade da essência do cristianismo pode se colocar ou na limitação da natureza humana ou na limitação da pessoa do Redentor. Então ou nós temos um problema que diz respeito à limitação da natureza humana ou nós temos um problema que diz respeito à limitação do Redentor. Por quê? Porque toda a questão está ligada à consistência com o princípio da redenção exclusivamente por Cristo. Então o que é ortodoxia? Ortodoxia é o princípio da redenção do ser humano exclusivamente por Cristo. Isso está ligado à pessoa de Cristo, por um lado, e isso está ligado à capacidade humana de ser redimida por Cristo, por outro. Então aqui nós temos os dois pontos-chave para compreendermos como se desdobram essas quatro heresias naturais de Schleiermacher. E esses dois pontos básicos então podem também ser traduzidos ou ser afirmados da seguinte maneira. Primeiro, o primeiro ponto básico das heresias naturais de Schleiermacher. Cristo não pode operar a redenção do homem. Então se o nosso pensamento, se a nossa compreensão das escrituras levar no limite a compreensão de que Cristo não pode operar a redenção do homem, isso é uma heresia. E num segundo aspecto, como contrapartida, é a ideia de que a humanidade não poderia ser redimida. E aí então, de forma mais específica, o Schleiermacher vai desdobrar essas duas ideias em quatro heresias básicas, em quatro heresias naturais. E embora elas sejam chamadas pelo nome, elas podem variar. Elas podem variar e até mesmo não ser nominadas, mas estarem presentes no pensamento de determinados cristãos, no pensamento de determinadas igrejas que se dizem cristãs, ou se dizem igrejas, no pensamento de determinadas seitas cristãs. A primeira dessas heresias então diz respeito à pessoa de Jesus e é o docetismo. Isso é tão antigo quanto o Novo Testamento. João trata do docetismo na sua primeira carta. Depois, o docetismo foi ensinado no século II por um herégeo chamado Marcião, combatido de forma muito veemente por Policarpo de Esmirna. Mas o que diz o docetismo? O docetismo diz que Jesus não é homem, que Jesus apenas assumiu uma aparência humana. Aí vem, docetismo vem do verbo grego dokel, que significa originalmente aparentar. Então, essa é a primeira heresia. Nega a humanidade de Jesus, o docetismo. Agora, a segunda heresia é identificada, também por conta de uma perspectiva histórica, como o ebionismo. O ebionismo nega que Jesus é Deus. Então, Jesus não é Deus para essa perspectiva ebionista. Ele seria apenas um homem. Um homem muito bom, um homem muito sábio, um homem que realmente se entregou, que deu a sua vida por uma causa ou pela própria humanidade, mas não seria Deus homem. E aí o ebionismo também tem variações. Uma delas é o adocionismo, quer dizer, o homem Jesus teria sido adotado por Deus Pai. Enfim, o importante é nós compreendermos que a primeira heresia nega a humanidade de Jesus, a segunda heresia nega a divindade de Jesus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E isso é inegociável para a ortodoxia cristã. Outra coisa que é inegociável para a ortodoxia cristã, e isso nos leva às outras duas heresias naturais, é a possibilidade de que a humanidade seja redimida em Cristo. E a primeira heresia natural, então, é chamada de pelagianismo. Ou seja, essa heresia chamada pelagianismo, ela nega a possibilidade de que Cristo redima o homem, ou a necessidade de Cristo para a redenção do homem. Ela ensina uma salvação alcançada exclusivamente pelo indivíduo, pelo ser humano. E a quarta heresia é o maniqueísmo. Ela nega a possibilidade do homem de aceitar a salvação. E essa quarta heresia, então, ela vai se colocar exclusivamente na soberania de Deus e vai negar, vai acabar com a ideia de arrependimento. Ela vai negar a ideia de arrependimento humano. Bom, eu já tratei mais ou menos disso, quando tratei sobre o pelagianismo e o antinomianismo. Mas o antinomianismo é uma consequência desse maniqueísmo, né? Se o homem não pode fazer nada para ser salvo, e ele de fato não pode, porque a salvação é uma obra de Cristo, então o homem poderia viver de qualquer maneira. Essa é uma consequência do maniqueísmo, né? Porque o maniqueísmo joga os salvos de um lado, os não salvos de outro, e diz que não há o que o homem faça. Realmente não há o que o homem faça, mas isso não significa que você não deva aceitar a salvação quando ela é oferecida a você. Isso não significa que você não deva viver uma vida de santidade após ser redimido por Cristo, após ser justificado por Cristo. O maniqueísmo é uma heresia do ponto de vista teológico mesmo, essencial, filosófico. Do ponto de vista moral, esse maniqueísmo degenera num antinomianismo, que é aquela compreensão de que o homem pode ser salvo vivendo de qualquer maneira. As implicações filosóficas e teológicas do maniqueísmo são mais amplas, mas na prática, que é o que interessa, e é o que nós vemos, infelizmente, uma compreensão que nós vemos, infelizmente, alastrada em muitos cristãos hoje em dia, é essa de que o homem pode ser salvo vivendo de qualquer maneira, o homem pode ser salvo permanecendo no pecado. E isso vai embotar a consciência humana e vai deixar de lado a necessidade de que o homem se arrependa dos seus pecados diários e da sua condição de pecado num sentido mais amplo, da sua condição de desobediência, de rebeldia contra Deus. Então essas são as heresias naturais de Schleier-Macher. Elas podem ter uma aparência de cristianismo, mas elas negam a essência da doutrina cristã. Primeira, o docetismo, Jesus não é homem. Segunda, o ebionismo, Jesus não é Deus. Terceira, o pelagianismo, o homem pode ser salvo por suas próprias obras. Quarta, o maniqueísmo, que nega a possibilidade de que o homem aceite a salvação. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo. É claro que isso aqui é também uma construção humana. Isso aqui também é uma doutrina humana. É uma interpretação do Schleier-Macher a respeito dessa questão tão importante que é a ortodoxia cristã e a necessidade de que permaneçamos fiéis às escrituras e às verdades de Deus reveladas nas escrituras e à pessoa de Jesus e à redenção que nós temos exclusivamente em Cristo. Essa visão pode estar sujeita a falhas? Claro que pode. Eu posso ter falhado na exposição dela aqui? Posso. Mas me parece que ela fornece recursos intelectuais muito importantes para nós compreendermos essa questão tão sensível, como eu mencionei, da ortodoxia em contraposição com as heresias. Quando nós estamos falando de doutrinas essenciais, e as interpretações podem variar em tantos outros pontos, mas quando nós estamos falando de doutrinas essenciais, aqui nós temos uma base para nos aproximarmos das escrituras. É claro que pode haver variações de sintonia fina nessa perspectiva da operação da salvação, mas isso aqui nos fornece, me parece, uma abordagem mais segura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que ele tenha sido instrutivo e edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.